Oi, olá, olá! Gente, essa loja fica no VHT. Aqui tá o Instagram e o telefone. Ela é plus size. E tem uns vestidos lindos aqui. Tem muita gente. Eu vou tentar mostrar. A faixa de preço é R$ 65,00. Olha que vestido lindo. Ele é o tecido que não amassa, tipo crepe. Olha esse amarelo, que lindo também. Muito alegre. E o macacão de alcinha do lado está R$ 65,00. Esse aqui, ele é envelope. Nossa, o tecido é muito gostoso. É uma seda. Tem recorte, manguinha, é transpassado. Esse também é transpassado, tem alça. Então, esses daqui estão na faixa de R$ 65,00. Dá um preço ótimo. Aí, tem um short transpassado. Olha ali dentro. Tem macaquinhos fofos, conjuntos da moda, macacão. Shopping VHT, plus size. Com preço ótimo. Você quer um vestidinho? Olha, é o macaquinho? R$ 60,00 no atacado, R$ 70,00 no varejo. Vem de atacado e varejo. É o macaquinho, que lindo. R$ 70,00 no varejo, R$ 60,00 no atacado. E o preço bom. Que lindinho. Olha esse aqui. Com pantalona, com bolso. Mas os vestidos estão lindos, hein? Então, dica plus size. No VHT. Com esses vestidos muito lindos. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Pra mostrar pra vocês. Assista um pouquinho de anúncios. Dê like. Se inscreva no canal, gente. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau.